Carol, nessa última sexta-feira, de sexta para sábado, às três horas da manhã, a Bispa Cléo estava ao vivo em uma oração especial. Onde a senhora estava? Também me preparando, 15 minutos antes de começar, porque normalmente eu tenho alguns contatos, muita gente pedindo, e foi uma grande bênção, porque muita gente já teve uma resposta. E a oração da madrugada, foi onde eu aprendi a ver o mover de Deus grandiosamente. Nas orações, a gente tem esse mover de Deus, mas a madrugada, ela é muito poderosa. E tive curas, restaurações, e tudo que eu peço é sempre na madrugada. E quando a Bispa se citou, falou assim, olha, vou orar na madrugada, nossa, já... A senhora se alegrou. Já me alegrei, falei assim, não, agora vai ser com mais força, porque agora é a Bispa acompanhando o nosso trabalho, a nossa oração, tudo. Então, é uma grande bênção, não tem o que dizer, é, não, imagina, vou acordar às três horas da manhã, nem pensar, tem que participar, tem que se unir ao nosso ministério, entrar em oração, entrar em concordância, porque a vitória é certa. Não vale a pena desperdiçar essa oportunidade. De forma alguma, de jeito nenhum, tem que participar, tem que participar e se colocar à disposição, porque não adianta você querer só ouvir e você não se manifestar. A sua oração é que tem que tocar o coração de Deus, para que Deus toque o coração dos homens, daqueles que você precisa, aquilo que você precisa alcançar. Então, é na oração é que você vai manifestar a sua fé também, mais ainda. As pessoas passam horas, até mesmo dias, acampadas na frente de um estádio, esperando para comprar um ingresso, de um show, de algo que vai acontecer, mas muitas vezes não se preparam para um trabalho como esse. A senhora, como uma pessoa que teve experiências positivas, por intermédio de experiências dessas orações na madrugada, o que a senhora tem a dizer para aquelas pessoas que estão nos vendo agora? Não titubei, não pense em não querer participar, porque é a sua vida. Eu posso querer manifestar a minha, eu tenho vontade, eu desejo a oração na madrugada. Mas aí é você que vai, você, a pessoa que tem interesse em participar, é que vai se manifestar. Mas eu acho assim, é para participar, participe com a sua fé e coloque força para que você possa alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, porque você vai conseguir, porque Deus vai te ouvir. Se a pessoa que quer participar e não sabe como participar, aonde se inscrever, como que ela faz? Entre no portal do Ministério Mudança de Vida, lá vai ter também as informações. E, além disso, o YouTube. É só você clicar no YouTube, Bispa Cléo, ao vivo, e você terá a informação, e você terá ao vivo a oração que ela está manifestando nesse período. Ela pode se inscrever antecipadamente, ativar o sininho, e quando for duas e meia, ela vai ser notificada. Exatamente, também vai ser notificada, ela vai estar recebendo a informação de que ela já pode se preparar e orar. Essa sexta-feira, de sexta para sábado, a senhora vai orar novamente? Nossa, com certeza. Eu não penso nem em deixar de lado. Eu tenho que participar, tenho que orar, porque eu quero a minha conquista.